Deixa o garoto estar em paz. Olha, o Abel, não é que ele não gosta da imprensa, ele não entende nada sobre o que é o papel da imprensa. E ele foi muito mal, grosseiro e leviano, ao insinuar que o colega, Vinicius Nicoletti, né? Que o colega poderia ter alguma ligação com o empresário do jogador por perguntar sobre o Hendrik. Pergunta-se sobre o Hendrik, vocês em casa podem até julgar se a pergunta é pertinente ou não. Eu acho que a pergunta era pertinente. O repórter julgou que a pergunta era pertinente. Dar essa resposta, que ele está perguntando sobre um jogador que foi comprado pelo Real Madrid, pelo dinheiro que custou, porque ele teria alguma ligação com o empresário, foi extremamente grosseiro e leviano a fazer tal insinuação ao treinador do Palmeiras. Não foi pouco mal, não. Ele foi muito mal. Ele não tem nenhuma obrigação de responder sobre o Hendrik. Nenhuma. Ele pode dizer, não falo sobre o jogador individualmente. É do jogo. Perfeito. Agora, fazer a insinuação que ele fez, repito, foi grosseiro e leviano com o colega ontem.